A proposta de emenda à Constituição tem coautoria dos deputados Padre Pedro Baldiceira e Ângela Albino e foi assinada por vários parlamentares. Com a aprovação da admissibilidade, a PEC começa agora a tramitar na Casa. A proposta altera a formatação dos conselhos estaduais de cunho social, como os voltados aos direitos das mulheres, da juventude ou dos idosos. O que antes era paritário, com divisão igualitária entre membros do poder público e da sociedade civil, passaria a ter participação majoritária de representantes diretos da comunidade. Essas jornadas que o Brasil viveu em junho demonstram que o povo quer ter mais participação política, quer ter mais voz dentro dos parlamentos em especial. E nos conselhos nós estamos propondo que se aumente a participação da sociedade civil, que é um espaço de controle social eminentemente, que portanto traz essa experiência de quem vive aquela questão na sociedade civil, vai engrandecer inclusive a construção de políticas públicas para o setor.